Eita coisa linda, maconheiro, maconheiro, essa é pra você maconheiro, pra você maconheiro El, 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 todo maconheiro dá o anel, el, 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 todo maconheiro dá o anel Que bom, el, 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 só vocês agora só vocês Todo maconheiro dá o anel, el, 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 el Muito bom, linda a música, mas o outro tá no CD, se queira para baixinho